Quando eu comecei a ler este livro, ninguém imaginava que a Rússia iria invadir a Ucrânia, muito menos que veríamos uma guerra nas proporções que estamos vendo. E eu guardei esse livro, mesmo podendo ganhar maior visualização no período em que começou pela temática, mas eu precisava compartilhar ela com vocês na semana do Dia das Mães. O que temos para hoje, Sanches e de Cineas? Eu sou a Larissa Bertolino e você está no canal Uma Garota Que Chatesca, onde nós tratamos de literatura, sempre puxando as temáticas que saem da obra do Dom Quixote. Você se encontra no quadro Em Cinco Minutos, onde nós tratamos de livros que abordem a cosmovisão cristã. E hoje eu te apresento o livro Por um Fio. Observando, vendo, passando, assistindo detalhadamente qualquer noticiário, você vai, de alguma forma, esbarrar com informações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sempre vai ter alguém comentando, explicando que essa guerra não é de agora, mesmo conflito como é sendo agora, mas se usam pretextos, abordagens históricas, geográficas de outros períodos. O livro de hoje fala de algum deles, especificamente que se passam na Segunda Guerra Mundial, explicando um pouco da origem desses países e as suas relações. Todos esses espaços, essas três, quatro gerações, são retratadas aqui com mulheres, ou melhor, com mães extremamente fortes. Antes dos eslavos, alguns grupos iranianos, descendentes de iranianos, dessa etnia, viveram naquela região, depois alguns mongóis e vários outros, e foram se sucedendo, às vezes conflitos, outros não, e várias etnias foram passando. Pra você ver como essa ideia da mulher do leste europeu forte não é de agora, os gregos, quando conceberam, imaginavam o conceito das Amazonas, das mulheres fortes, guerreiras, que não se relacionavam com homem nenhum. A primeira referência bibliográfica que existe desse conceito de Amazonas, acreditava-se justamente que essas mulheres viviam além do Mar Negro, no território que hoje é a Ucrânia. Os últimos ali chegaram, os eslavos, vão se passando vários líderes, tipos de tribos diferentes, eslavas, até que chegam os viknus, que era um termo pejorativo pra tratar, né, de povos que vinham ali da Noruega, e eles vão unificar essa região, esses povos, e trazer um governo pra aquilo. Nesse período, então, aquela região do Kiev é colocada como os viknus, como a capital, como o centro daquele mundo. Depois, Kiev passa a ser uma capital também utilizada pela Rússia, tem a União Soviética, vão surgir outras questões, além da cidade de Kiev. E no início desse livro, nós vamos perceber um pouco da influência de toda essa história que eu contei pra você até agora, a influência e o poder da Igreja Ortodoxa naquela região, inclusive, nesse lugar que a Ala vai criar ali nela falta de compreensão de algumas coisas e provocação pra descobrir outras. O conceito, que muitas vezes é sempre remetido pra aquele lado do mundo, que são os comunistas, especialmente sobre o conceito Deus, sobre a pessoa de Deus, e de como nós nos relacionamos com ele. Por um filme incrível, História de Livramento, vai contar a história de mãe e filha, a Ala e a Dúzia, sua mãe, duas ucranianas. As avós da Ala, toda essa família, passaram por conflitos internos na própria Ucrânia, na própria Rússia. Segunda Guerra Mundial, como a Ucrânia passou por isso, vão parar em campos de concentração. Outro pedaço da Segunda Guerra, em qual elas viveram na Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, se não me engano, vários países. Nós vamos conhecer a Ala, sua mãe e a Dúzia, e as suas duas babuscas, as suas duas avós, a Natasha e a Bárbara. Numa família marcada pelas guerras, vivendo dentro de guerra, nós vamos ter o olhar de uma moça sincera, coerente, honesta, extremamente humana, sobre os extremos e as incoerências dos governos, dos pequenos e dos grandes poderes, da realidade do mundo no qual ela está inserida. Em meio a tudo isso, ele desenvolve nela o desejo de ter um relacionamento com Deus, não só conhecer. Por mais que, por um fio, seja a história de mãe e filha, netas e avós e tias de família, dentro desse amor familiar, mesmo com as incoerências desse amor de mãe, por um fio vai nos contar, através desses relacionamentos, a história de um Deus que se importa com a humanidade, busca proteger os seus filhos, que cuida de nós, que não aceita as guerras ainda, que respeite o nosso livre-arbítrio, que assim como nós sofremos pelas guerras, ele continua sofrendo pela guerra do pecado até hoje, e que assim como ele mesmo compara, tem um amor igualável apenas ao amor de mãe, para distribuir a toda a humanidade. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, esta é a nossa sugestão de leitura para você, nos 5 minutos, é mais um livro da CPB aparecendo por aqui. Me conta se você já leu, se você já conhecia essa história, suas impressões sobre ela, ou outras sugestões de livros que você gostaria de ver. Enquanto isso, nós nos vemos lá no Instagram. Vamos conversando sobre a nossa jornada de leitura, com essa mãe também maravilhosa, que está se apresentando, a Pilar, em Porquem o Sino de Dobro, possamos sair da biblioteca e ver muito além de mães de vento. Valeu!